O comandante dos bombeiros da praia confirmou à TCV que não se registraram ocorrências durante a madrugada. Ainda assim, Carlos Teixeira apelou à prudência, alertando a população sobre o uso de chapas de zinco nas coberturas, sem precaver medidas de segurança. Apesar do estado de alerta, os bombeiros da praia não foram acionados para qualquer ocorrência relacionada com o mau tempo nesta madrugada. Mas Carlos Teixeira, o comandante dos bombeiros da praia, disse que a corporação esteve de prontidão para qualquer eventualidade. Até esse momento nunca tive um registro. Durante a noite, de acordo com o oficial dia de serviço, de acordo com a ocorrência que apresentaram, nunca tive nenhuma ocorrência. Esta manhã houve ação no terreno por parte dos bombeiros em alguns bairros paraenses, como em Palmarejo, Fundo Cobom e Vila Nova, alertando as populações a estarem alerta. O comandante dos bombeiros da praia chama a atenção dos paraenses sobre o uso indiscriminado de chapas de zinco nas coberturas, sem se precaver casos de segurança. Uma situação a que urge por termo, já que em caso de mau tempo, o pior poderá acontecer. Conselho que deixem da pressão a passar alerta, no caso, contem-se alguma coisa. Para chamar-se para 131, 131 que é bombeiro, né? 31. Exatamente, que é munido de pressão civil. São médicas de chave metálica, eles diziam, que hoje o carro verde, em si próprio, é... Onde veio lá, que é chave metálica, né? Aquela coisa é uma ameaça, é uma ameaça. E quem que tem direito, pode, acha que é bom que comece a tomar medidas, mas cedo. Para aquele coisa ali assim, quando tivesse mesmo um caso, se bem na cor verde mesmo, um tipo de que esse tipo de tempo, o meu foi iniciário para este tudo ali assim, já é um caos verdadeiro, né?